Bolsas pelo mundo inteiro capotaram com uma violência realmente impressionante hoje Primeiro, o que que aconteceu? Segundo, isso é uma crise Terceiro, o que que vai acontecer? E quarto, e o Brasil, o que que acontece com isso? Tô na pala do fly que moleque louco Mais uma bomba na pista 20 do 20, marcha no beat Porque o maloque eletrista Diz e toca o foguete, saca da rede Porque tem peixe na isca Tem puta na lista Ouro e livro menorzinho da periferia Que fez o barraco de madeirite Virar mansão com suíte Pinote na crise com essa letra Ele bombou mais um hit Que na montanha botou de jipe No asfalto de city Um maloqueiro na grife Só roletando as ruas da city E acelera essa pichuta Perita em fuga Bye bye viatura E acelera essa pichuda Perita em fuga Bye bye viatura E acelera essa pichuda Perita em fuga Perita em fuga Bye bye viatura E acelera essa pichuda Perita em fuga Bye bye viatura Bye bye Alô Dieguim É nóis que tá É o Dieguim do N.P.P.P.P. Tô na bala do flack Moleque louco Uma zona bambão na pista 20 do 20 Marcha no beat Porque o maloque é letrista Dizem toque foguete Saca da rede Porque tem peixe na isca Tem puta na lista Ouro e livro menorzinho da periferia Que fez o barraco de madeirite Vira mansão com suíte Pinote na crise Com essa letra Ele bombou mais um hit Que na montanha Brotou de jipe No asfalto de city Um maloqueiro na grife Só roletando as ruas da city Oi, acelera essa bichuda Perita em fuga Bye bye viatura Oi, acelera essa bichuda Perita em fuga Bye bye viatura Acelera essa bichuda Perita em fuga Bye bye viatura Oi, acelera essa bichuda Perita e fuga, bye bye viatura, bye bye Alô Dieguim, é nóis que tá, é o Dieguim do M.I.V.I. Ô rapaziada, bora mano, bora rapaziada, bora pra cima aí mano Oi, acelera essa pichuta, perita e fuga, bye bye viatura Oi, acelera essa pichuta